Jesus, logo depois desses dois sinais do pecado humano, capítulo 8 e capítulo 12 de São João Ele nos chama a atenção para esse momento da cruz João 8, 28 E quando eu for levantado da terra, então sabereis quem eu sou João 12, 32 E quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim Aqui nós entendemos, porque Jesus precisou ser levantado da terra Porque ele não morreu na terra Porque ele não morreu em contato com a terra Porque ele foi levantado E ele disse, repito três vezes João 3, 14, 8, 28, 12, 32 Que ele seria levantado Que ele sairia desse chão, embora a cruz estivesse cravada nesse chão Porque já estava acontecendo ali a redenção Já estava acontecendo ali a exaltação do Senhor Para São João o Espírito Santo foi dado quando Jesus deu o seu Espírito E o grande sinal que nós temos nisso é a pessoa de Nossa Senhora A Mestra da Cura Interior A quem reserveu um capítulo especial nesse livro Segredos da Cura Interior Maria está De pé Aos pés da cruz Anилodos da Cura차 do Senhor Amém 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 Obrigado.